Fala galera, André por aqui, estamos aqui em Maceió para começar a viagem, a gente está agora pegando estrada para a Praia do Gunga, vem com a gente. Fala galera, então estamos aqui no Mirante do Gunga, ali em cima, que a galera sobe para poder tirar foto daqueles coqueiros maravilhosos que estão ali para baixo, e queria falar para vocês como é que é a entrada aqui. Assim que você chega, tem algumas lojinhas que vendem biquíni, vendem artesanato daqui, local, né, você tem que pegar essa rampinha aqui, e aí nesse restaurante, para cá assim, tem o caixa lá dentro. Aí o caixa ali, 5 reais por entrada, enquanto a Flávia está tirando foto ali, mostrar para vocês, o restaurante tem uma área ali para você poder curtir, essas são as entradas, E agora vamos dar uma olhada lá em cima, como é que é. Olha a câmera com o visual daqui, muito maneiro, fica bem cheio. A câmera com o visual daqui, muito maneiro, fica bem cheio. E é bem tranquilo, bem na entrada da Praia do Gunga. Quando você estiver vindo pra cá, você vai ver logo o mirante e a entrada da praia. Então chegamos aqui na Praia do Gunga. Vou mostrar pra vocês o lugar incrível, cara. Olha essa visão aqui, cara. Então, olha que maneiro. A Praia do Gunga, ela tem vários barizinhos nessa região aqui, ó. Aqui saem os barquinhos também. E as grandes atrações ficam por dentro dessa parte aqui, ó. Do Encontro do Rio com o Mar. Ali onde estão aquelas lanchinhas lá atrás, ficam as piscinas naturais, os aquários naturais que eles chamam aqui. E olha a cor da água, cara, ali onde a senhora tá. Pessoal, aqui é o nosso passeio ecológico aqui, ó. São quatro paradas, certo? Paramos aqui na ilha Três Corações pra ver os manguezais, os caranguejos. Vamos aqui na parte do aquário natural, onde alimentamos o peixinho na palma da mão, certo? Depois vamos nas falésias da Praia do Gunga pra gente ver as areias coloridas. São mais de 30 tonalidades de cores. Quando a gente fizer o percurso aqui, passamos na ilha do Mar Esquerdo, na Chácara do Djavan. Moldeando em Barra de São Miguel, a gente ficamos aqui no Bar Molhado. Porque tem todas as estruturas, tem petisco, tem almoço, certo? Toda essa parte aqui é formada por uma barreira de coral, né? Que separa a água da lagoa com o mar aqui da Praia do Gunga. E aí, dependendo da maré, você tem que dar uma olhada na tábua de maré pra ver se tá subindo ou tá descendo. Você fica com a formação dessas piscinas naturais aqui. A minha galera tá curtindo ali, ó. E aí, ali, dá pra você brincar com os peixinhos e tudo. O mar já tá um pouco mais alto do que deveria pra você poder curtir com os peixinhos. Mas a gente vai dar um pulo ali pra tirar umas fotos e tudo. E aí, 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 meu deus como ele é grande tá doido e olha que lindo olha só a pata mais perigosa você imagina que é essa né aham essa aqui ó é a mais ágil dele é porque ela fecha toda totalmente e aqui não E aí e aí e aí e aí a gente tá aqui agora a gente tá indo lá para as falésias saímos da ilha Três Corações e agora mostrar as falésias para vocês com as cores das areias aqui ó galera então é aqui que eles tiram aquelas tintas né essa é a parte do passeio onde a gente vem ver as diversas cores das areias que tem esse já vê de cara que tem diversas tonalidades de laranja rosa branco e esse aqui é o artesanato que fazem com as areias que vem daqui aquelas garrafinhas ali ó Olá tudo bem e aí o Daniel ele fez uma brincadeira comigo fez a pintura aqui de índia para demonstrar né os tipos de cores fez várias cores ali no braço da Natália e do meu rosto fez um aqui branco com marronzinho simulando a pintura de índia e aí que que vocês acharam é é ó e aí e aí E aí E aí E aí Olha só, o amigo Daniel estava falando aqui que essas embarcações, essas maiores, elas ficam aqui encostadas e o pessoal aluga para evento. Então aluga com garçom, churrasqueiro, DJ, para fazer o aniversário e ficar rodando pela lagoa aqui. Pessoal, a última parada do passeio foi aqui na Praia das Conchas. Tem uma extensão de areia, um banco de areia, na verdade, lindo. Também tem aqui um restaurantezinho para você poder comer, almoçar, se preferir. E é isso, é lindo demais. Agora vamos curtir. Estilumbrante na vida. Beleza, sem igual. Valeu, eu conheci a Praia do Bunga, que a gente não tinha vindo da outra vez, né? Primeira vez a gente fez a Rota Ecológica, mas a gente veio de Recife. Isso. E agora a gente vai fazer um pedaço da Rota Ecológica, né? Pelo menos até Carneiros ali e voltar para cá, para Maceió. Fica com a gente que vai valer a pena. Aproveita e se inscreve no canal, vou mostrar aqui um dado para vocês, vou botar aí na tela, tá vendo? Um dia para os amigos. Exatamente. Essa é a quantidade de pessoas que vê nossos vídeos e não se inscreve. Se inscreve no canal. É um absurdo. Acho que já está claro que a gente recomenda muito vir para cá, né? Conhecer a Praia do Bunga. E agora a gente vai dar um pulinho lá na Praia do Francês, ver se a gente almoça lá. E de repente curtir alguma coisa lá ainda hoje. O sol está se pondo, de repente sai um pôr de sol lá, tem que carregar as coisas para ver se a gente consegue registrar. Mas vai dar tudo certo. Então galera, a gente está aqui na Praia do Francês, como a gente veio de outra praia, a gente está meio que no final do expediente agora, mas a gente conseguiu entrar aqui num beach club chamado Canoa. Let's go! É, então estamos chegando aqui na areia da Praia do Francês. Bem bonita, né, Vila? Lenta a praia, né? A gente chegou no fim de tarde, já estava o som bem mais baixo, mas dá para perceber que a faixa de areia é maior aqui. Tem um espaço bem grande de barracas. Olha o foot mesa rolando aí. Na Praia do Francês, a gente vai ter uma estrutura para barracas, beach clubs, para curtir, almoçar, um petisquinho. Muito maneiro. Tem um petisquinho, né, com consumo ali e tal. E parece que tem umas barracas também menores, assim, que a galera para, monta a barraca e tem um isoporzinho ali para vender drink e tal. Também passam os ambulantes. A gente já viu aqui pouco, passou a sair ali uma hora. E esses bisclubs são pagos a entrada. A gente foi em um ali que era 40 reais por pessoa a entrada e desses 40 você revertia para consumo. Só que é só de segunda a quinta. Vocês já sabem, domingo, você tem que pagar a entrada fora a consumação. Então, fiquem atentos aí. Fala, galera. A gente está aqui na orla da Praia de Jatiu, que é uma das três praias urbanas aqui de Maceió. E ela tem essa ciclovia, uma área de convivência muito boa. Ela foi toda revitalizada. Então, tem todo esse calçadão aqui em cima. E os que eu acho que são grandes, como a gente vai mostrar para vocês aí. E aqui nessa parte tem uma academia. Tem a academia, né? Um ar livre aqui. Tem também o corredor cultural da Vera Ruda. Acho que tem uma praça. Pista de skate. Muito legal. Espaçosa dessa. E é muito maneiro porque, como tem a ciclovia de ponta a ponta, você pode alugar uma bicicleta e conhecer todo esse litoral aqui. Vale muito a pena porque o mar é incrível, né? É, ou até mesmo fazer o que a gente está fazendo. Uma caminhadinha aqui pela orla toda para conhecer. Gente, sabe o que eu estou mais gostando aqui em Maceió? O preço da água de coco. A gente viu água de coco por R$3. Vai no Rio de Janeiro tomar uma água de coco para você ver quanto você vai pagar. Lá está papo de R$8,00, R$10,00, né? R$3,00, gente. Muito baratinho. Vale muito a pena. Comenta aqui embaixo qual o valor da água de coco na sua cidade. A gente quer saber. Na praça Vera Ruda e tem uma estátua do Anise Silveira. Ela foi uma psiquiatra famosa aqui no Brasil. Ela era contra os tratamentos um pouco mais intensos de tortura, né? E tinha um tratamento mais humanizado para as pessoas com o transtorno mental. Aí, os que eu acho que como é que são? Eles são excedentos. Você pensa que é um quiosque só. Mas, na verdade, alguns são divididos por boxezinhos. Então, tem uns que tem tapioca, coxinha, salgadinho, água de coco. Tudo dividido de um lado do outro. Chegamos aqui na Praia de Ponta Verde. Demos uma parada aqui para dar a descansada. Ela já é um pouco mais nobre do que a da Jatiuca, onde a gente estava. Tem também ciclovia, espaço para o pedestre poder andar, caminhar. Tem as plaquinhas Eu Te Amo, Eu Amo o Maceió. O farol clássico. Eu amei mesmo. Pô, é lindo, né? Não tem como. Olha esse mar. É impressionante. Tem aquele farol clássico. Quando você vê, falando de Maceió, ele aparece. É um farol todo pintadinho de vermelho e branco. Boto umas imagens aí na tela de drone que eu fiz. E a curiosidade para falar daqui é que quando a maré está muito baixa, tipo, de 0 a 0,3 mais ou menos, dá para o pessoal ir caminhando até lá. Chegamos agora na feria de artesanato da Paz do Saara, andando mais para frente aqui. Uma feria que fica em frente ao pavilhão de artesanato. Que é toda dividida em boxes e ruas. Olha, cara. Muita coisa para ver. Tem bolsa, tem suplata, tem puxa-saco, tem crochê. Tem tudo. Então, aqui em Maceió também tem uma réplica da estátua da liberdade. Essa estátua foi encomendada por Maceió. Tem duas versões, na verdade, da origem dessa estátua, né? Como é que ela foi recebida da França, de 1902 a 1904, mais ou menos. E a outra é que Maceió encomendou a estátua da liberdade e ela veio uma réplica para cá. Pequena. Tem três estátuas da liberdade dessas no mundo. Uma é a estátua famosa lá dos Estados Unidos. Outra é essa daqui. E a outra fica na França. É uma estátua que simboliza, na verdade, uma dada referenciada à Revolução Francesa. Mas utilizam ela para poder representar a liberdade em si. E a estátua ficou aqui durante um bom tempo. Depois ela trocou para uma outra pracinha que fica ali na frente do museu. Ela ficou por lá também durante um tempo. E aí, em 1994, ela voltou para essa posição original. E está aqui na pracinha 18 de Copacabana, bem atrás do museu da Imagem do Som de Alagoas. O que Alagoas se chama Alagoas, mô? Quando os conquistadores chegaram aqui, né? Conquistadores não, né? Os exploradores chegaram aqui na região. Eles começavam a se referir por essa região do país, dizendo que lá, Alagoas. Lá em Alagoas. Então, ficou conhecido como Alagoas essa região. Até que quando formou o Estado, herdou esse nome, né? Depois desse rolê grande aqui pela Orla de Maceió, a gente resolveu dar uma parada aqui no Janga Praia para poder almoçar. Vou mostrar os pratos para vocês aí. Que delícia! Chegaram já que loucura. Que maneiro. Restaurante, algumas lojinhas. Acho que não está dando para ouvir. Mas olha só, que legal. Um monte de tecido já. Pano para a mesa. Vestido, crochê. Vamos ver o que vai dar aqui. Suplá. Pimenta onde? Ali dentro. Que pimenta. Pimenta com nome... Pingaceira, cachorça Guadalupe. Cachorçaria bem maneiro. Amigo, tudo bem? Como você faria esse daqui? Onde é que tem imã? Tá, pô. Não sei. Vamos ver. Pô, gostei desse aqui para Maceió. Eu concordo com essa parada aqui. Quem não concorda? Comenta aqui embaixo se você concorda ou não. Sejam bem-vindos ao pavidão do artesanato. Aqui você vai encontrar... As pimentas eu acho que são todas da mesma marca, né? Aqui, ó. Essa é a Carolina Reaper que é a mais braba na verdade. Essa aqui do inferno, não é não? Não sei, cara. Sempre eu ouvi falar dessa Reaper aqui. Gente, tem uma toalha aqui de emenda. Que a gente comprou em trancoso. Pagou mais que o dobro de preço daqui. Eu tô aqui assim, revoltada. Tem que pechichar, pô. Ah, tem gente pechichou lá, hein? Deixa eu ver a bolsinha aqui. Então, aqui no pavilhão, na parte de trás, tem o estacionamento. E os banheiros. Na parte da frente tem um restaurante, uma tapiocaria, açaí. E no segundo andar tem restaurante também para você poder fazer a sua refeição enquanto você faz as suas comprimas. E a gente tá fazendo a festa aqui na Oshente Arte. Só pratinho lindo. Olha só, cara. Muito bonito. Pô, tá bonito demais isso aqui, cara. Vai lá pra casa, hein? Os quadrinhos lá atrás também estão lindos, ó. De repente na nossa varanda vai ficar bonito pra caramba. Ah, aqui, ó. As garrafinhas das areias coloridas. Que a gente viu lá na praia do Gunga. Depois de passar um tempo ali no pavilhão, a gente resolveu vir aqui no mínimo restaurante. Pra poder jantar. E tava muito bem conceituado, cara. Na internet. A gente deu uma olhada na TV. E agora a gente tá curioso. E vou mostrar os pratos pra vocês. E aí, gente, super recomendo o Mima Restaurante. Meu Deus do céu. O teu peixe tá bacão? Delicioso. Delicioso. O lugar super gostosinho. O atendimento excelente. Comida maravilhosa. Sobremesa, então... Então, onde comer em Maceió, o Mima tá... O topo. O topo. Exatamente. Tá, e nem teus tops aí. Muito bom. E, gente, principalmente quem desejar jantar quinta, sexta e sábado, eles funcionam à noite. Tá? Nos outros dias da semana, somente cafezinho e horário de almoço. É isso aí. Bom dia, gente. Chegamos aqui no Beach Club Hibiscos, em Maceió. Pra curtir o dia aqui. Andrazinho já tá aqui, ó. E aí, amor, vambora? Tá, o pessoal aqui no Beach Club Hibiscos, a entrada é R$70,00 o Day Use. Pra todas as estruturas aqui, com piscinas, chuveiros, preguiçadeiras, acesso ao restaurante. Pet Friendly aqui, muito legal. Também tem serviços de massagens que é pago à parte. E esse valor Day Use de entrada não é revertido pra consumo, tá, gente? É o valor consumo à parte. A gente entra, já cai direto na lojinha. Vários artigos de artesanato, cachaça, roupinha. Olha a cena de praia, bonito. E aqui, ó. Chegado. Mata do jeito que você gosta, né? Tá lindo, né? Então, galera, a gente veio aqui no Hibisco, passou a tarde aqui. Queria dizer pra vocês o que a gente teve de impressão, né? A praia continua linda, incrível. Com azulzão, assim, inexplicável. As imagens de drone estão aí pra mostrar o que eu tô falando. A praia mudou um pouco, né? Tipo assim, a parte do Hibisco mudou um pouco, o bicho cresceu. Surgiram mais beach clubs. Tem um do lado aqui, eu acho que é Coraz. Costa dos Coraz. Isso. É, tinha um coqueiro caído que eles acabaram incorporando no outro beach club. Mas eu acho que, assim, fica aí a dica de que você tem que vir pra Ipioca. Nem que seja pra você não ficar em beach club, mas pra ter acesso à praia, porque a praia é incrível. As piscinas são lindas, muito perto daqui, as piscinas naturais. Eu não sabia que tinha. Então fica aí a dica, se você estiver em Maceió, é curva. 30 minutos do centro de Maceió pra cá. Então você vai pegar uma praia deserta, areia branquinha, um mar azul esverdeado, leitoso. Tipo paraísos daqui. Nossa, pra mim, acho que Ipioca é a praia mais bonita aqui de Maceió. A quantidade de coqueiro é incrível. É o quartinho da cidade ali, do centro, né? Pra mim, é... Eu gosto de praias mais naturalizonas, assim, né? Quanto mais natural, com pouca construção, é a minha preferência. Então aqui, realmente, é... Apesar dos beach clubs... É, apesar dos beach clubs, é maravilhosa. E à noite, nós fomos conhecer o Budega do Sertão, um restaurante de comidas tradicionais, típicas daqui de Maceió. Vale muito a pena a visita, galera. A comida é deliciosa e a única observação que eu faço pra vocês é que ele pode ficar muito cheio. Então se vocês vierem pra cá, já garantem um tempo ali pra vocês ficarem na fila, onde aguardo, né? Pra vocês conseguirem a sua mesa e depois é só curtir. Fala, galera. Bom dia. Estamos saindo aqui de Maceió e vamos em direção à Barra de Santo Antônio, pegar a rota ecológica ali e chegar hoje na Praia do Patacho. De lá, a gente vai continuar a segurar a parte da viagem. Mas antes, aqui em Maceió ainda, a gente vai dar uma passada naquela cadeira famosa que fica ali na praia do Pajussara. E dar uma voltinha aqui na orla. Daqui a pouco a gente pega a estrada. Vem com a gente. Chegamos aqui na Praia de Ponta Verde, na verdade, onde fica a cadeira. E eu queria mostrar pra vocês um pouco desse backstage aqui da foto na cadeira, né? Olha o tamanho da fila, cara. Fica muito grande. Tem também uma equipe que faz fotos, ó. Essa menina aqui é uma equipe profissional que tira foto. Ali mesmo, ali atrás, fica a base deles, onde eles posicionam e entregam as fotos pra quem quiser fecharem o pacote. E tem um cara aqui, ó, que ele fica com uma escadinha pra ajudar os turistas a subir ali na cadeira. Ele cobra também um preço simbólico. Eu não sei ainda quanto que é, mas volto aqui pra vocês pra mostrar. Ou então bota aqui embaixo quando eu descobrir. Novas informações direto da fila aqui. A gente ainda tá por aqui. E agora eu descobri que a equipe da foto cobra 10 reais pelo pacote de fotos. E eles enviam pro teu WhatsApp. E o rapaz ali da escada, ele não cobra nada. É gorjeta. Quem quiser dar alguma coisa, dá pra ir. Preparada a maneira de macerar isso aqui, ó. Botou o pé na faixa vermelha, na faixa dos pedestres. Trânsito para você passar. Muito maneiro. Educação, galera. Esse aqui é da cidade, pô. Então, chegamos aqui em Paripuera. A gente tá no que eu acho em Malicia. Aqui é um beach club que tem. Bem na beirinha da praia. Muito maneiro. E a gente deve fazer uma refeição por aqui. O almoço vai ser por aqui. Beleza. Então, pessoal. A gente tá aqui na praia de Paripuera. Como eu falei, a gente chegou por aqui. Ficamos ali no Maricia. É um beach club que tem aqui. A gente queria falar um pouco do que a gente achou da praia, né? Uma praia muito bonita, né, Vilda? Muito bonita. Areia fininha, fininha mesmo. O mar é característico aqui de Maceió, né? Esse azul, meio esverdeado. Lindo, né? E aqui, pelo que eu senti, tem alguns passeios pra visitar as piscinas ali de fora. Tem alguns barcos ali parados. A galera fica muito curtindo aqui na areia. Que tem o beach club perto, então dá pra pedir as coisas. Pedir refeição, pedir bebida. Bem tranquilo de ficar, né, Vilda? E o legal é que aqui nessa praia tem uns lugareszinhos de balanço pra tirar foto super instagramável. Pois é, então, pra quem quiser vir curtir, tá no caminho pra Rota Ecológica, então vale a pena. Bota no seu passeio. Quando você estiver saindo de Maceió, indo pra lá, vale a pena dar uma paradinha pra fazer aquela refeição. E depois você estica pra começar já na Rota Ecológica. É isso aí. Daqui a gente vai partir lá pra Praia do Patacho. E aí, vamos pegar a nossa Airbnb lá pra ver como é que é e mostrar pra vocês. Então é isso, galera. Aqui termina o vídeo de Maceió. Espero que você tenha gostado. Já deixa o seu like, se inscreve no canal. Porque semana que vem vai ter o vídeo da Rota Ecológica. Começar com as piscinas naturais, as piscinas de milagres, as praias. Então já fica com a gente, se inscreve no canal. E vamos junto pra próxima aventura. Valeu!